Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Hoje, hoje é quinta-feira, exatamente, hoje é quinta-feira, nesse horário eu tô gravando já antes, lógico né Mas esse vídeo tá saindo na quinta-feira, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho Vamos continuar a nossa sériezinha aqui, que é a nova DLC que saiu do GTA Vambora, vambora, eu tenho dois carros chegando ali do outro lado, eles não podem me ver A gente tem que averiguar a doca do norte, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha, mano Os vídeos tão pequenininhos, 20 minutinhos, tá ligado, no máximo Eu tô deixando aí, pra você poder acompanhar de boa, tem a playlist, tudo certinho aí, dá uma olhada no canal E se inscreve aí, vão tentar chegar a 300 mil seguidores, vão tentar chegar aí hoje, demorou? Hoje não né, esse ano ainda né, eu acho que não vai dar, vocês tão meio fraquinhos, tá ligado, ninguém tá ajudando mano Mas tá de boa, vambora A gente tá a um quilômetro do local praticamente, tem câmera por aqui, tá de boa Ó, tem um cara ali, tem um cara ali mano, será que aquele cara ali dá ruim se ele me ver? Ele é um trabalhador né mano, o cara não vai meter o louco do lado né Bora, vambora por aqui mesmo Eita caralho, tem mais cara aqui Minha mãe do céu, acho que ele não tem nada a ver não Olá, olá irmão Tranquilo, 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 de boa De boa, de buena, não conseguiu me ver, não conseguiu me ver Não tem uns caras que tá usando as paradas, mano, esse aqui é pé de tá ligado né velho Essa aqui é da verdinha mano, essa aqui é da verdinha tiozão Vambora, vambora velho Tem que ir pro outro local ali Então, a parada é o seguinte, a minha missão aqui é conhecer o mapa mano Mapinha novo no GTA, como eu falei pra vocês desde o início Então, vamos explorar tudo cara, ó Tem uma câmera aqui, que ela tá de costas, mas tem um cara olhando pra cá A gente vai ter que fazer o seguinte Quando os dois caras estiverem olhando pra trás Meu Deus, tem um carro passando aqui Ó, o cara olhou pra trás, agora tá olhando pra frente Que isso, tá se mexendo? Achei que era a Pantera lá, com o meu cara Meu Deus, o carro passou do lado aqui velho Calma, 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 já sei o que eu vou fazer, já sei, já sei, já sei Aqui, 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 ó De buena, de buena Passa pelo ladinho de cá Tranquilão, tranquilão E passa por aqui, tá ligado? Olha lá, tá vendo a parada lá no ponto na direita Aquilo lá é o que, mano? Aquilo ali é uma chaminé de pedra, mano? Por que que tem uma chaminé lá, mano? Cadê a câmera do celular? Snapchat Cadê a câmera do celular, mano? Vou dar um zoom ali, rapidinho O que é aquilo ali, mano? Não faço ideia, tá ligado? Deixa eu dar um zoom aqui, vamos dar uma olhadinha onde a gente tem que ir Tem que ir pra lá, ó Tá de boa, tá de boa Tem um trouxa olhando nós aqui de cima Tranquilão, tranquilão, vambora Essa é a missão, tio Passar por aqui Só não sei se eu tô com a roupa correta, né, mano? Era pra estar com a outra roupa, velho Essa roupa foi aleatória, não foi o que eu botei, não É roupa de festa, né? Ainda bem que existe esses cantinhos aqui É, a gente já passou por aqui, não já? Ah, meu Deus, aquele cara vai olhar pra frente Não, 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 não Desce, desce, desce Vai, 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 vai Meu Deus do céu, desce aqui, desce aqui Deixa ele ver, não Ufa Não, você não viu nada, não, irmão Você não viu nada Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, não, mano Você não viu, seu trouxa Ah, não, véi Me pegaram, mano Ah, não, mano Então você é pra festa de novo, velho Ah, que desgrão Ah, mas eu tô mais perto Tá safe, eu tô mais perto, mano Ah, na real foi tudo um aceito, né, guys? Devem ter instruções especiais para não matar nenhum convidado Ah Ah, na real, guys, isso aí eu já sabia que ia acontecer, mano Aí o que eu fiz? Ah, deixaram me pegar Só pros caras acharem que eu ia morrer, mano Mas aí foi tudo combinado, tá ligado, véi? Então, tipo assim, a parada vem de quem pensa, né, véi? Quem faz, quem age, véi? Mas vambora, véi Porcaria nenhuma, véi Achei que eu ia morrer agora, na real Meu Deus, tem uma coxigando, uma coxigando, uma coxigando Corre, 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 corre Corre, 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 corre É um carro, é um carro, olha lá, é um carro Safe, 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 safe Tem mais uma doquinha ali embaixo Por aqui a gente chega mais rápido, vambora Aqui, olha só a vegetação desse mapa, cara É muito louco, mano, a vegetação Tipo assim, não é aquela beleza, carai Que mapão É um mapinha pequeno, mas agrega já o que já tem no próprio GTA, né, mano Então, tipo assim, eu só não sei como é que vai utilizar esse mapa no RP, mano Mas eu gostaria muito de ter Vambora, vambora, vambora Tá no local aqui, ó O que que quer que eu faço? Utilize o aplicativo da internet do seu celular Pra tirar uma foto do ponto de infiltração da Doca do Norte É aqui, ó É aqui, vai rápido, vai rápido, vai rápido Vou enviar Não, calma, vou tirar outro Aí é assim Vou enviar Eita, pô Mas, como eu suspeitava, a gente precisa de pegar uma embarcação menor Porque submarino é muitas coisas, capitão, mais pequeno não, né Tá vendo um barco na água? Ah, ali, ó Tá, vou ter que tirar mais fotos aqui, ó Tá, vou ter que entrar nesses lugares aqui Vambora, vambora, vambora Vamos aproveitar que os caras não estão olhando aqui, véi De boa, de boa Cadê? Tem que olhar aqui dentro, aqui, mano Não tem nada aqui, não Explotando pra mim, mano Vou entrar, véi Meu Deus, quase que o cara olha, véi O que que tem aqui? O que que tem aqui? Procura objetos Tá, vamos procurar aqui, vamos procurar Vamos tirar foto, tirar foto Muita droga, muita droga, ó Muita droga aqui, ó Pronto Vamos enviar Ali é a da verdinha Aqui é a da verdinha De boa, de boa Tem que olhar o outro agora, mano Tem um cara vendo ali, ó Qualquer coisa que nós podemos usar para romper o lock Calma, calma, calma Tem um cara vindo aqui, porra Porta vergalhão, mano Vai, mano Vira de costa aí, carai Porta vergalhão Vai, 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 vai Vai, tiozão, vai, tiozão O sol tá batendo na minha cara aqui já Vai ficar noite daqui a pouco Vai, vai, vai Porta vergalhão Hum, tem uns caras ali, véi Vou dar uma olhada por aqui, ó O que que é pra me procurar, mano? Procura em porta vergalhão na doca Porta vergalhão, mano O que que é isso, tiozão? Vai, 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 vai Eu tô apertando um carro pra puxar o celular Tô achando que eu tô no 5M, mano Aqui, de boa Acho que é aqui, mano Vambora Não sei o que esse cara tá querendo Você nem quer porta vergalhão, tiozão Meu amigo, meu amigo Tem um carro vindo Meio do mato, meio do mato, meio do mato Tá de boa, tá de boa Pegamos tudo o que a gente precisava É, exatamente, exatamente A gente tem que fazer o reconhecimento, tá ligado? Tá depois fazer a ação, mano Esse é o ensinamento básico aí Vambora, vambora, vambora Pô, você quer que eu investigue mais, mano? Tá, tá Quando você estiver terminado na islândia Volte para a estrada Fale com o piloto, ele vai te dar de casa Mas não se preocupe Essa partida vai te dar de novo Vou ter que Vou ter que pegar mais informações aqui pro cara, mano Continue averiguando Lembre-se que você não é um animal de carga Tem um limite pra você poder carregar Se você faturar mais, tá ligado Continue averiguando a ilha em torno de Los Santos Ah, tem que olhar tudo aqui, mano Nossa, velho Agora a gente tá livre, é isso? Fale com o piloto quando quiser voltar a Los Santos Não, calma aí, calma aí Vocês mandaram olhar mais ali, mano Eu vou olhar mais, calma aí Eu acho que tem alguma coisa aqui, ó Eu acho que tem alguma coisa pra cá, mano Vamos subir em cima da casa aqui Deixa eu ver essa escada aqui, mano Deixa eu ver essa escada aqui, mano Aqui, ó Fala pra carai, pô Cala a boca, seu trouxa Deixa eu tirar a foto disso aqui e te mandar Ih, não tem como enviar pro cara, mano Tá certo, tá certo Vamos voltar, vamos voltar Vamos falar com o cara lá, mano O piloto aqui, ó Já olhamos tudo Tinha que olhar, mano Eu vou pegar essa motinha, tiozão Vou voltar a pé Caralho, irmão Vou voltar a pé não, filho Cara que faça barulho Que se dano, velho Vambora, vambora pra aqui, mano Qualquer coisa é outros caras que tão andando, tiozão E eu vou rampar, tá ligado? Pra que ninguém me veja Eu vou rampar aqui, ó Tranquilamente, pá Safe, tá safe, mano Olha aí, mano Tem outras coisas aqui, ó Vamos aproveitar Já que a gente tá aqui Vamos dar uma olhadinha, mano O que é isso aqui? O que é isso aqui? Era um localzinho que tinha umas casas Tem até um mini barco aqui Parece isso aqui, ó Então a água subiu aqui Enferrujou o carro E os caras saíram da casa, mano Aí, ó Já resolviu a parada Eu era um civil, né, mano Eu era policial civil Já fiz uma investigação, ó Casa de madeira, pá Olha, uma baleia Uma baleia encalhada, mano Oxi Baleia uma encalhada aqui, véi Nossa, velho Essa baleia aqui Deu ruim Olha aí, ó Olha o olhão dela, véi E aí, tranquilo? Dá pra subir nela? Calma aí, calma aí Tranquilo? Olha o tamanho dessa baleia, véi Podia ter como abrir ela, né, mano Pra vender peixe aqui pros caras, véi Nada a ver isso Vambora, vambora, vambora Alguém tá me enviando um convite pra jogar Mano, não dá isso aqui Não dá pra jogar, eu acho que junto não, véi Eu dá Eu não vi Acho que dá, hein, mano Eu que tô fazendo parada sozinho, hein, véi Talvez as missões Quando for pra invadir Aí sim precisa da pessoa, né Eu acho que é isso Eu acho que pra organizar Pode ir assim de boa Não dá pra chegar lá de moto de boa, véi Acho que dá, hein, mano Não tô vendo ninguém armado Não tem nada disputando pra mim Cadê aqui dentro, ó Só mais uma coisa Pode fazer uma baita diferença Dá uma olhada na torre de controle E manda uma foto Pô, que cara chato do caralho, mano Tá, é o merda, hein, véi Deixa eu pegar a moto aqui Vou lá na torre de controle, calma aí Passa por aqui tranquilamente Ah, tá caindo FPS Algumas partes caem FPS, tá ligado? Mas eu acho que as atualizações que vão tendo aí Vai consertando isso Vambora Aí, mano Vamos tirar uma foto da torre de controle Acho que ele tá querendo ver Qual é o tamanho da torre de controle Demorou, demorou O cara vai me ver, mano Deixa eu deixar isso aqui Ok, é o último pedaço de informação Quando você estiver pronto, capitão Tá bom, tá bom, tá bom Fala pra caralho Meu amigo Quem é o cara, mano Esse cara aqui é o piloto Durante o golpe de cara Você pode desabilitar Toque E para retornar para Los Santos Hum Então a gente já veio aqui Já deu o olhar Mano, acho que eu vou explorar um pouquinho mais essa ilha, hein, véi Então a gente vai voltar lá para Los Santos, cara E só vai voltar depois Calma aí, vamos dar uma olhadinha mais nessa ilha Onde que a gente não foi ainda, véi Vamos aproveitar esse videozinho aqui Já tá quase 20 minutos mesmo Vamos aproveitar mais, véi Onde que a gente pode ir? Cadê, cadê, cadê? Onde que a gente não foi? A gente já foi aqui Já olhou aqui Aqui a gente já olhou também Se eu não me engano Tem uma torre por aqui Acho que a gente não chegou até o final Porque aqui tem um portãozão Vou dar uma olhadinha por aqui Por trás aqui do aeroporto O que tem que ir por trás do aeroporto aqui? Se tem alguma coisa a mais Que ele mandou até a gente olhar mais Para poder, tá ligado? Pegar mais informação Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por trás aqui Tem uma ilhazinha aqui, ó Dá para chegar até por trás aqui, gente Ai, carai Olha aí, mano Que top Continue averiguando a ilha em torno de Los Santos Aí falei, ó Ele está mandando Continuar olhando aqui mais coisas, mano Vamos tentar olhar mais aqui Deve ter alguma coisa ainda mais Para poder utilizar Olha o barcão ali, ó Eu acho que a gente já olhou tudo, véi Eu não lembro se a gente já Se a gente não foi em outros lugares, cara Porque tipo aqui Isso aqui é o quê? Tá ligado? Isso aqui a gente não foi É uma ilha Vamos dar uma olhada nessa ilha, mano Onde que está esse cara aqui? A gente não passou também Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que a gente vai ter que olhar essa ilhazinha, véi Essa ilhazinha pode ter alguma coisa, tá ligado? Secreta Vamos dar uma olhadinha lá Vamos embora, vamos embora Só não sei como é que eu passar de moto Sem chamar atenção Essa motinha eu não quero largar, não, véi Ó, tem uma casinha lá Eu falei, mano, lá, ó Tem uma casinha lá, tio Calma aí Eu vou passar de moto ali, véi Passar de moto aqui, aqui, de boa Aí, aí Aí, aqui, ó Aqui, tem uma paradinha aqui na ponta, mano Ih, não Vou ter que nadar, véi Vou ter que nadar, vou ter que nadar Vamos embora Esses troços vermelhos aqui, é Planta? Planta vermelha? Aí, a parte da baleia ali É, vamos nadar, vamos nadar Vamos lá naquela ilhazinha Que é o único lugar que a gente não foi ainda na ilha Isso aqui eu tenho certeza Vamos embora Aí, ele tá mandando continuar averiguar Vamos averiguar, mano Se tem que averiguar, averiguar algo Vamos nadar, vamos nadar Tá chegando quase 20 minutos de vídeo Vou ter que achar isso aqui primeiro Vamos embora Tem que ter alguma coisa a mais aqui no meio Aí, chegamos na ilhazinha O que é isso aqui, mano? Bom, isso aqui é um buraquinho, tá? No meio do mato Tá achando que isso aqui é uma água, ó Tá Vamos ver se tem alguma coisa aqui nessa ilha Deixa eu ver se tem alguma coisa Ah, ele tem mais troço aqui em cima Ixi, mano Ixi Aqui é o cemitério dos caras, mano Nossa, agora que eu entendi, véi Será que não precisa disso aqui? Ah, mas isso aqui é pra verificação de coisa Olha isso, véi Ó, dá pra enviar pra ele, ó Aí, ó Aí, ó Assustador Falei, ó Enviamos, enviamos, mano Ó, enviamos mais uma fotinha que ele tava querendo Ali é onde tá rolando as paradas Nossa, falei que tem um monte de trocinha aí Eu acho que eu vou tirar foto daquela baleia Olha lá a baleia zona lá Acho que até aqui deu pra tirar foto Vamos embora Dá um zoom nela Cara, esse lugar aqui não dá pra chegar por aqui? De boa, de boa, de boa Cara, eu não tô vendo mais nada, mano Ele tá mandando verificar mais na ilha, véi Eu não sei, véi Eu vou falar pra vocês que eu vou dar um pulo aqui nessa água Meu Deus, eu morri Nossa, eu pensei que ia cair aqui dando peixinho, véi Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Já olhamos aqui Essa ilhazinha, a gente não olhou essa aqui, ó Falei aí, ó Um gancho de um farro Boa, boa, boa Tiramos mais uma coisinha que ele tava querendo aí, ó Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom Pro plano, a gente já tirou muita foto Não sei mais o que a gente pode utilizar aqui, tá ligado? Já olhamos tudo, 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 tudo que tinha Provavelmente já está tranquilo Vamos voltar para Los Santos Vamos voltar para Los Santos Ilhazinha massa Agora a gente vai fazer aquela missãozinha, lógico, né? Mano, de Los Santos Vai voltar pra cá pra pegar tudo, mano Vai voltar pra pegar tudo aqui da ilha, véi Essa provavelmente, essa é a missão A missão vai ser cumprida Vou largar de barriga Opa, isso aqui dá pra utilizar, não? Deixa aqui, deixa aqui Também não dá pra utilizar isso aqui, não Não tem mais nada a fazer aqui Já olhamos todos os locais, provavelmente Se tiver mais local pra olhar Provavelmente é aqui Mas aqui a gente já olhou Então todos os olhos foram vistos Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tirar foto desse lugar aqui rapidinho Pronto, vou enviar É a estação de energia Não sei se a gente consegue derrubar a energia Mas talvez dá pra desligar Boa, boa Pegamos mais um Mais um aí, ó Estação de energia Tá vendo aí, ó Estação de energia Conseguiu pegar Mano, eu tô achando que a gente tem que ficar mais tempo aqui, véi Eu tô achando que tá faltando mais alguma coisa Que a gente tem que fazer, véi Porque ele tá mandando continuar verificando, tá ligado? Eu tô com medo de voltar E a gente se ferrar Porque não tirou foto de tudo, véi Já que a gente tá aqui Vamos usar esse vídeo só pra olhar tudo mesmo Aí na próxima Ó, vamos tirar foto desse galpão Não sei se ele tá querendo É, não tá querendo o galpão Eu acho que ele tá querendo, tipo Coisas que dá pra desligar mesmo Tipo um negócio de energia, tô ligado O que ele tá querendo Calma aí Aham, aqui, ó Aqui ele já botou o equipamento pra escalada Então ele já tá marcando pra mim ali, ó Estação de energia Ó, torre É eu que tô descobrindo tudo, ó Provavelmente aqui deve ter alguma coisa Entendi, entendi Aqui, ó Aqui nesse ponto final deve ter alguma coisa Eu vou lá de moto Ó, ó, ó Ó, ó Aonde você está me chamou a atenção Bem tranquila, bem isolada Aí, falei, véi Que tinha que achar esse lugar, mano Aí, ó Exatamente Exato Vou te enviar uma foto Sabia, mano Aí, ó Se eu for embora Se eu fosse embora Seus trouxas Tirar a foto e mandar pro cara, mano Isso pode servir muito bem Como um ponto de infiltração Aí, ó A melhor coisa que a gente achou Foi isso aqui Talvez um helicóptero Tá ligado, tá ligado Aí, ó E tá olhando Olhando Olhar mais, mano Mano, eu vou olhar tudo, véi Não tem o que fazer Vou olhar tudo Que aqui deve ter mais coisas pra procurar Mano, olha, nessa moto Tem até moto nova Aqui que dentro tem alguma coisa pra nós, véi Deixa eu ver Não dá pra entrar Tranquilo, tranquilo Vamos fazer o seguinte Vamos tentar achar outro ponto, véi Deve ter outro ponto aqui Vamos pegar essa outra moto aqui Que aparentemente é a melhor Talvez aquela casinha pode ser utilizada Para alguma coisa também Meu Deus do céu, mano O que que foi isso? Isso aqui é só a preparação, véi A preparação do plano, véi Conseguiu o RP corretamente, seus trouxas Bom, gente, eu voltei para as câmeras E consegui achar algumas coisinhas a mais Nas casas, como esses buracos no muro aqui, ó Então eu voltei e consegui pegar Peguei mais informação Eu acho que agora a gente pegou muita informação, mano Não tem mais o que fazer Eu peguei até um barco, mano, ó Pra verificar por fora, tá ligado? Aí eu lembrei das câmeras Eu escolhei Mano, não sei o que mais tem que fazer aqui, véi Já peguei tudo que tinha que pegar, véi Onde que o cara pode entrar? A gente pode sair? Eu não vejo mais nada, véi A não ser essa ilhazinha aqui Vamos ver aqui Se não ver uma batidinha de fundo aí Eu não tenho o que fazer, véi Dá pra subir, dá pra subir Vamos dar uma olhada ali, rapidinho Última coisa e vamos voltar pra cidade, mano Meu Deus, pra você queira coisar Vai, 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 deixa meu barco aí, hein, caralho Não me deu louco, não É, tem isso aqui, mano, ó Tu quer foto disso, véi? Hum, não sei Vamos dar uma olhada O que que é? Continue verificando, pronto Pela armadura eu direi que a nossa amiga Zara aqui tá um bom tempo Hoje a gente ia ser os primeiros aventureiros A tentar roubar essas ilhas Ah, tá de boa, tá de boa Mas antes que eu perca o meu barco Já olhei tudo que tinha que olhar, véi Isso aí é louco Eu vou entrar assim, mano Ó, ó, ó Aqui, ó Nesse estilo aqui, ó Ó, ó, ó É assim que eu entro, irmão Eu quero saber não, tio Vamos fazer barulho Se não for pra fazer barulho, nem tô aqui, não Vambora Vambora, vambora, vambora Tudo pronto, tudo pronto Enrique Enrique, vambora, vambora Vamos voltar para Los Santos Porra, de novo esse cara, véi Vambora, 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 vambora Cara doido do caralho, vambora, deixa esse trouxa aí, mano, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, agora a gente vai voltar para Los Santos, e no próximo vídeo a gente vai invadir esse local para roubar, pegar as paradas e tudo, então valeu, falou, até o próximo vídeo, estamos chegando, transação, vamos pousar, e fui, ah, só ver quanto que eu ganhei aqui de dinheiro, que isso, eu ganhei de nada, eu sei que eu paguei isso sim, conclução, cai o período que não sucessa, operação concluída, de boa, e olha o cara aí de novo, Demorou, 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 tá de boa, valeu, falou, e f... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho